Música Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Exulte o céu com louvores e a terra cante vitória. Dos enviados de Cristo, os astros narram a glória. Ó vós, juízes dos tempos, luz verdadeira do mundo, dos corações que suplicam, ouvi o grito profundo. Dizendo só uma palavra, os céus fechais ou abris. Mandai que sejam desfeitos. De nossa culpa os ardeis. A vossa voz obedece, enfermidades e saúde. Sarai nossa alma tão frágil e dai-nos paz e virtude. E quando Cristo vier, no fim dos tempos julgar, das alegrias eternas, possamos nós partilhar. Louvor e glória ao Deus vivo, que em vós nos deu sua luz. O evangelho da vida que para o céu nos conduz. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos aonde tu vais, e como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guardei a minha fé mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Confiei quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, todo homem. Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. É sentida por demais, pelo Senhor, a morte de seus santos e seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, o vosso servo que nasceu de vossa serva. Mas me quebrastes os girilhões da escravidão, por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos atros da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos aonde tu vais, e como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, que também é chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram a ele, Nós vimos Jesus. Aleluia. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza, sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria, voltarão, carregando os seus feixes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tomé, que também é chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram a ele, Nós vimos Jesus. Aleluia. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos, coloca tua mão no lado aberto. E não seja um incrédulo, Tomé, mas tenhas fé. Aleluia, aleluia. Bendito e louvado seja Deus, o Pai de Jesus Cristo, Senhor nosso, que do alto céu nos abençoou em Jesus Cristo com bênção espiritual de toda sorte. Foi em Cristo que Deus Pai nos escolheu, já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula de santos pelo amor. Por livre decisão de sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo a sermos nele os seus filhos adotivos, para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos doou. É nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Sua graça tanjubordante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância de saber e inteligência, nos dotando. E assim Ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propusera em seu querer benevolente, na plenitude dos tempos, realizar o desígnio de em Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com teu dedo vem tocar as minhas mãos. Coloca tua mão no lado aberto e não sejas um incrédulo, Tomé, mas tenhas fé. Aleluia! Aleluia! Leitura breve Cristo instituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros ainda como evangelistas, outros, enfim, como pastores e mestres. Assim, Ele capacitou os santos para o ministério, para edificar o corpo de Cristo, até que cheguemos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito e à estatura de Cristo em sua plenitude. Anunciai entre as nações a glória do Senhor, e as suas maravilhas entre os povos do universo, a glória do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Anunciai entre as nações a glória do Senhor. Coloquei os meus dedos na fenda dos cravos, coloquei minhas mãos em seu lado aberto, e exclamei, meu Senhor e meu Deus, aleluia! A minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora gerações hão de chamar-me de bendita, O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome, seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloquei os meus dedos na fenda dos cravos, coloquei minhas mãos em seu lado aberto, e exclamei, meu Senhor e meu Deus. Aleluia. Irmãos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso, em favor de seu povo santo, e digamos, Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Vós quisestes, ó Pai, que o vosso Filho, ressuscitado dos mortos, aparecesse em primeiro lugar aos apóstolos. Fazei de nós testemunhas do vosso Filho até os confins da terra. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Vós que enviaste o vosso Filho ao mundo para evangelizar os pobres, fazei que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Vós que enviaste o vosso Filho para semear a palavra do reino, concedem-nos colher na alegria os frutos da palavra semeada com o nosso trabalho. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Vós que enviaste o vosso Filho para reconciliar o mundo convosco pelo seu sangue, fazei que todos nós colaboremos na obra da reconciliação de toda a humanidade. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Vós que glorificaste o vosso Filho à vossa direita nos céus, recebei no reino da felicidade eterna os nossos irmãos e irmãs falecidos. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos celebrar com alegria a festa do apóstolo São Tomé, para que sejamos sempre sustentados por sua proteção e tenhamos a vida pela fé no Cristo que ele reconheceu como Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.